Abertura Para me comer Todo mundo diz que é que era patria Que o homem fazia o amor a comer Humilho no mundo, humilha numa cidade Ai, 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 que perda de maria Humilho no mundo, humilha numa cidade Ai, 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 humilho no te abria Humilho no mundo, humilha numa cidade Ai, 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 é que o homem da pintaria Humilho no mundo, humilha numa cidade Ai, 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 que perda de maria Humilho no mundo, humilha numa cidade Humilho no mundo, humilha una cidade Um dia deixo que alguém me passia Ir encontrar o fim da latimmaria E logo a mim, vou-me-se mais conversar Pela conversa que eu vivo nesse dia Vim o maquilho acompanhando quantas são Estava cheia de tu alma, foi-lá de comer Como belíssia que era da tia E o homem fazia o amor a poder comer Comida-me no holão, comida-me na cia Ai, 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 que dada-te, Maria Comida-me no holão, comida-me na cia Ai, 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 comida tudo o que eu queria Comida-me no holão, comida-me na cia Ai, 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 que dada-te, Maria Comida-me no holão, comida-me na cia Ai, 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 comida tudo o que eu queria Música Música